Durante todo o dia, aproximadamente 100 agentes de saúde passaram pela capacitação. Segundo Adriana de Souza, coordenadora de epidemiologia municipal, a capacitação é importante, já que o Nair sofre um surto de escorpiões. Hoje nós estamos capacitando nossos agentes, tanto os agentes comunitários de saúde, quanto os agentes de controle de endemias, porque a gente está dando início a uma campanha de conscientização da população sobre a maneira de estar prevenindo acidentes com escorpiões. Então, o nosso primeiro passo é estar capacitando os profissionais para eles estarem repassando para a população os cuidados que eles terão que ter. É sempre importante ressaltar esse tipo de cuidado, se tratando de animais peçonhentos, que é o caso do escorpião, que o seu veneno é muito forte. Minas Gerais, hoje, é o estado onde tem o maior número de acidentes, por escorpiões, e o Nair não foge disso, né? A gente está com muito acidente. Em 2010, nós tivemos 40 casos de acidente, em 2011, 80, e até o momento, agora em 2012, a gente já está com 100 acidentes já notificados. E o escorpião é um acidente grave. Às vezes a pessoa só tem uma dor local, mas pode agravar esse quadro. Em 2011, nós tivemos dois óbitos, sendo que um foi de um município vizinho aqui da nossa região e o outro aqui de Unai mesmo. Então, diante dessa gravidade, o que a gente tem que fazer é estar conscientizando a população e ensinando como que eles podem prevenir esses acidentes. De imediato, a senhora já pode passar algumas dicas para o pessoal que está lá em casa assistindo? É, as dicas, né? O que a gente pode estar fazendo? O que a pessoa tem que conscientizar é que não existe um veneno que elimine o escorpião. Então, assim, as pessoas sempre ligam na Secretaria de Saúde, no Centro de Controle de Zonó, falando que achou escorpião em casa, e só quer que bate veneno. Não existe veneno para escorpião, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é tomar alguns cuidados para evitar os acidentes. Capturar todos os escorpiões do município também a gente não dá conta, né? Não consegue porque ele está espalhado no município todo, em todos os bairros, zona rural. Então, é a prevenção mesmo contra os acidentes. O principal alimento do escorpião são as baratas, né? Então, evitar em casa o acúmulo de baratas. Isso é para se prevenir contra a picada do escorpião, né? Após o acontecido, o que a gente faz? Vai direto a um pronto-socorro, ao hospital, com uma cobra que nós temos que identificar aquele animal? Como que funciona? É, quando mais, né, procurar o atendimento mais rápido, né? Mais chance a pessoa vai ter de melhores. Então, acontecer um acidente, procurar imediatamente o pronto-socorro. A gente tem um soro antiscorpião, que na maioria dos casos ele tem que ser utilizado, né? E a pessoa vai direto para o pronto-socorro. O soro só tem ele no pronto-socorro, não tem hospital particular. Então, acontecer um acidente, a pessoa procura imediatamente o pronto-socorro, que lá, né, vão ser feitos os cuidados necessários. A gravidade do caso, né, muitas vezes ocorre devido à demora do atendimento. Muitas vezes a pessoa mora em zona rural, até que chega aqui na cidade, ou às vezes acontece aqui na cidade mesmo, né? E a pessoa fica, não, depois eu vou, demoro para procurar o pronto-socorro. E quando procura, né, já, é, o quadro já está bem grave. Então, é procurar o pronto-socorro mesmo imediatamente após os acidentes. E se a pessoa achar o escorpião, o que que faz? Bom, se a pessoa, né, encontrar um escorpião, ele pode ligar na Secretaria de Saúde, né, dando o endereço que nós temos uma equipe de agentes, de agentes de saúde, que trabalha só com combate ao escorpião. Nossos agentes vão até a residência para fazer a vistoria, se está tendo algum foco, né, os escorpiões que tiver por ali são recolhidos e onde a gente dá o destino final. É, o que eu quero deixar claro é que às vezes a pessoa liga, né, quando os agentes chegam lá e falam que não tem veneno, né, para combater o escorpião, muitas vezes o morador nem deixa ele entrar. Então, fala-se, ah, se não tem veneno, o que que vocês estão fazendo aqui, né? Então, não existe um veneno mesmo, né? Então, tem que deixar o agente entrar, fazer a vistoria no imóvel, para ver se está tendo algum foco de escorpião para a gente tomar as medidas necessárias.